Pessoal, vejam o que a Solana está fazendo no 6 Horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Se isso não é um silêncio que precede um grande esporro, eu não sei o que é. Há uma série de elementos, de fenomenologias gráficas fermentando nessa imagem. Isso aqui é raro de se ver. Porque basicamente a Sol encontrou uma VWAP mensal para chamar de suporte nessas últimas agulhadas. Ela acaba confluindo com essa série de fundos ascendentes. O RSI estocástico está prestes a escalar para os quadrantes mais tópicos. Chegou no zero, chegou a bater no zero. Agora a exponencial curta já cruzou de baixo para cima contra a lenta. Eu volto a afirmar os senhores, se a gente olhar o gráfico de 6 Horas em perspectiva com o gráfico diário, esse range que está aprisionando a Solana entre 127 e 137, quando for testado novamente na aresta superior em 137, não haverá mais um ponto seguro de entrada. Isso aqui vai explodir num pump espasmódico, como aqui, como aqui, como aqui. Vai explodir em direção à média móvel de 200 períodos. Não haverá um ponto seguro de entrada. Só vai parar em 157. Aqui vai formar um pullback para depois buscar 170. Porque lá no semanal, a Solana encontrou uma laje para chamar de suporte, que é a nuvem no semanal. Então, a gente migrando para a banda superior da banda de Bollinger, que estreitou muito. E quando estreita, a gente já sabe o que vai acontecer. Aqui, estreitou muito. E o que aconteceu? Explodiu de 40 em direção a 259. Só que aqui vai explodir agora. De 132, facilmente a Solana vai buscar os 300 dólares. Olha o RSI estocasco no semanal. Gente, só se o sujeito for um mineral para não entender o tamanho da movimentação vulcânica da Solana. E outra, quem estiver procurando ativos com esse potencial de valorização da Solana, que catapultou de 8 dólares e foi bater 210, e vai continuar subindo, porque a Solana, até o final desse ciclo, vai entregar mais de 1.000 dólares por Solana até o final desse Bull Run, que deve acontecer lá em meados de 2025. Uma só vai bater mais de 1.000 dólares. Escutem o que eu estou falando. Mas quem estiver procurando ativos com esse potencial, de sair de 8 dólares para 210, mais de 2.500%, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Neste ciclo, mais do que em qualquer outro ciclo, é preciso saber as altcoins que vão explodir, porque há o problema da diluição. A gente está criando, o mercado está criando mais de 2 milhões de novas altcoins por mês. Então, não ousem estar desembarcados. Quem quiser surfar um Bull Run para obter vezes 35, vezes 40 ou mais em retorno, é só clicar no link abaixo. Ali, no Gemas Altcoin Alert, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, Kuzama Arbitrum, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.